Acero trem colocado, vai chegando, desejado outplay, vai chegando lá por fora, D'Artagnan. Aproximação para Devoto lá por fora. Só falta ele, faltava. Vamos à partida. Impaciência de D'Artagnan. Dá atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo, desejado outplay, pulou com atraso. Auburn Gold toma a ponta e vai fugindo lá por fora, Devoto em segundo, D'Artagnan em terceiro. Renu aparece em quarto, Energia Ideal em quinto, Friend em sexto, Acero trem em sétimo, desejado outplay oitavo. Entram pela reta oferta, Auburn Gold com dois e três, Devoto em segundo, Renu com a boca aberta, Corre em terceiro, D'Artagnan em quarto, Friend em quinto, Energia Ideal em sexto, Afastada, Acero trem em sétimo, desejado outplay oitavo. E Auburn Gold está com uma pressa, com quatro e cinco, Devoto em segundo, Renu com um corpo em terceiro, D'Artagnan em quarto, Friend em quinto, Energia Ideal corre em sexto, Acero trem em sétimo, desejado outplay oitavo. Os oito vão para a frente da reta oposto, Auburn Gold floreando, sozinho de orelhinhos em pé, com quatro, cinco, seis, Devoto em segundo, Renu agarrado em terceiro, D'Artagnan em quarto, Friend em quinto, Energia Ideal próximo em sexto, lá por fora desejado outplay oitavo, Acero trem, passam da primeira para a segunda metade da grande curva e Auburn Gold tem a ponta vantagem menor lá por fora, Devoto vai avançando, vai avançando por fora também o Renu, D'Artagnan em quarto, Friend em quinto, Energia Ideal próximo em sexto, Antoro na curva, chegada e entram pela reta final na ponta junto a Serquintana, Auburn Gold, avança Devoto, avança Renu por fora com Energia Ideal, com boa opção aqui por fora, já tomou a quarta, tomou a terceira, Devoto avança por fora, tenta a primeira, avança Renu, avança Energia Ideal, Devoto dominou, Auburn Gold vai voltando por dentro, avança Renu por fora, o Renu avança por fora, mais aberta, Energia Ideal, Devoto tem cabeça de vantagem, Renu avança por fora, tenta a primeira, Energia Ideal cá por fora, avançando com desejado outplay, o desejado outplay vai dominar, vai livrando o cabeça, Renu em segundo, desejado outplay, Renu, cruza a faixa final, desejado outplay, Renu, Energia Ideal, D'Artagnan, Friend, depois a Seru Trem, Devoto e Auburn Gold, o resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no padrão da Gávea, vitória para desejado outplay. e aí